Olá, meu nome é Eberson. Meu nome é Eliana. Você tá bem? Você tá legal? A gente quer saber. Queremos. Então hoje a gente vai fazer mais um vídeo, mas dessa vez eu vou ficar calado e só vou perguntar. Como a peru está aqui na Austrália e já viveu bastante coisa exótica... Muito bom, muito bom. Eu quero saber quais são as impressões dela a respeito desse país que eu amo. Ah, e depois de ter ficado aqui quase um mês, as minhas impressões são as melhores possíveis. Os melhores. É um país realmente muito bonito. Tem que ser, né? Vamos começar? Vamos! Então, Piu, eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero saber o que você pensa em relação a determinados assuntos aqui da Austrália. Tá bom. Primeira coisa, transporte. Eu acho o transporte bastante seguro, principalmente na parte dos trens, na parte do ônibus, muito organizado em matéria de horário. Por exemplo, eles não atrasam. Se tem que passar as 10 horas, ele vai passar as 10 horas, não é as 10 e 1. Porque se passar as 10 e 1, vai ter sempre alguém que vai estar reclamando disso. Reclamando com razão, porque a pessoa tem direito ao transporte no horário certo. Tem algumas coisas que eu acho que o Brasil é um pouquinho melhor. Gente, desculpa. É óbvio a gente comparar, porque eu moro no Brasil. Não dá pra não comparar. Por exemplo, o nosso metrô, ele é um pouco mais eficaz. Porque ele vem muito rápido. Você tem metrô a cada 2 minutos. E metrô te leva pra todos os lugares. Aqui não. Aqui o trem, ele tem um horário, tem um painel, onde mostra o horário que o trem vai chegar. E ele realmente chega naquele horário. Só que muitas vezes, se você perde um trem, se você atrasa o ônibus, consequentemente, você perde o trem, você tem que esperar, tipo, 9 minutos o próximo. Você tá sendo generosa, né? Porque na maioria chega a ser 30 minutos. Se você tá nos 115, mas ela foi generosa. Eu não cheguei a pegar esses... A gente não chegou a se atrasar, né? Não tivemos esse problema aqui. Mas o que eu percebi foi que se por um acaso não for tudo contadinho, se alguma falha tiver no sistema, com certeza você vai perder a próxima condução. Mas, no geral, ele é muito confortável. O ônibus é confortável. O trem é confortável. Por exemplo, no Brasil, os ônibus vêm abarrotados de pessoas. Aqui eu notei que o máximo de pessoas que você pode ter são 15 pessoas em pé. E, normalmente, não tem gente. Em pé é muito raro. Porque tem bastante ônibus pra que todos possam ir sentados. Eu achei isso vantajoso. Gostei bastante. Aprovado? Aprovadíssimo. Então, primeiro ponto positivo. Thumbs up. Vamos, então, pro segundo assunto, que é clima. O clima me deixou louco, essa cidade. Você tá falando do clima de Sidney? Eu tô falando do clima de todas as cidades que eu passei. Que você visitou. Então, vamos colocar no clima, em matéria de chuva, calor, enfim. Aqui é uma cidade maluca. É uma cidade maluca. Nós estamos em Sidney, tá? Tá. Nós estamos falando de Sidney. Tem horas que tá calor. No mesmo dia começa a fazer frio. Então, no mesmo dia volta a fazer calor. Então, é uma coisa assim. Você sai sem blusa, você passa frio. Aí você sai com a blusa, se você não tiver com nada, você vai sentir calor. Porque ele pode mudar a qualquer momento. Eu notei um pouco isso nas outras cidades também. Eu achei que Melbourne também é um pouco assim. Quando a gente faz o Chicken King Kong, a gente chegou no aeroporto, tava frio. Depois ficou quente durante o dia. Depois voltou a ficar frio de novo. E depois era um frio, mas não era frio igual o frio da manhã. Então, eu acho que o clima aqui é muito instável. E olha, não é igual o do Brasil. Porque no Brasil, mesmo que mude, você vai ter um tempo pra se preparar. Sim. E é um pouco mais previsível. Aqui não dá pra explicar mesmo. Tá frio. É coisa de cinco minutos. Tá um calor de derreter. É imprevisível mesmo. É imprevisível. Mas posso falar uma outra coisa? O fato de na Austrália existirem muito verde, muitas árvores, isso faz com que a nossa respiração seja muito melhor. Eu acho o ar daqui muito melhor. Não só de Sidney, como todas as cidades da Austrália. Melbourne, Brisbane. Todas elas têm bastante árvore, têm bastante verde. Isso ajuda muito. Aí é uma crítica que eu tenho que fazer. Porque falta pro Brasil deixar a construção de algumas árvores na rua. Eu acho que aquelas árvores pequenininhas que faziam parte da frente de algumas casas são necessárias. Além de embelezar a cidade, ajuda no clima. A gente reclama tanto de poluição, mas também não faz nada pra melhorar, né? Então eu vi aqui uma cidade que não é tão poluída, não. Eu vi um país que não é tão poluído quanto o Brasil. Então, a positiva negativa... O pessoal vai me odiar disso. Não, mas é normal. Mas é normal. Eu tô falando, deixando claro que eu amo o Brasil. Mas eu tenho que colocar esses pontos. Até porque eu estive aqui, né? A positiva negativa. Positivite. Positivíssimo. Ok, então vamos pro próximo tema que é comida. Ai, você vai ficar bravo comigo. Não, mas você tem que falar o lado bom e o lado ruim. Eu gosto. Agora você... Então, o problema não é não gostar, entende? O problema é que aqui tudo é muito adocicado. A impressão que eu tenho é que a comida salgada, ela é doce demais e os doces têm menos açúcar. Entende o que eu quis dizer? Por exemplo, eu adorei os doces daqui. Eu, aliás, eu adoro doce e acho que a Austrália tem doces muito peculiares, que são dela. Mas, em matéria de comida, eu estranhei muito a comida salgada, porque o arroz quase não tem gosto. É um pouco mais o medo, desvenceremos. Tem uma predominância dessa coisa adocicada que tem nos molhos. É engraçado isso, né? Nos molhos, muita coisa adocicada. E, às vezes, eu senti a saudade do gosto do feijão brasileiro, do sal do Brasil. Eu falei pro pessoal, pra ele aqui, o povo aqui não vai morrer de pressão alta, não. Não vai ter nada de problema de pressão, em compensação vai morrer diabético. Ai, brincadeira, gente. Eu até mesmo a gente tava comendo um prato que eu cheguei pra ele e falei, nossa, isso aqui tá salgado pra caramba. Ele olhou pra mim e falou, não tem tempero nenhum. Não tem. Por exemplo, se você vai comer uma carne branca, o próprio peixe, você percebe que o tempero é muito diferente. Você percebe que tem menos tempero. Então, o que acontece é, como é que você vai fazer pra lidar com isso? Aí você joga limão, sabe? Joga molho de soja. Você vai fazendo coisas pra aquilo te agradar um pouco mais o paladar. Mas os doces, assim, em compensação, eles são muito gostosos. O Lementon é muito saboroso. É tipo um bolo de cor clara, com creme vermelho no meio, chocolate em cima e coco por cima. Assim, em cima de chocolate, muito saboroso. Tenho que falar isso também. Aqui foi o lugar onde eu comi o melhor chocolate do mundo. O que que é o chocolate daqui? Eu me entupi de chocolate, vou ter que fazer uma dieta urgente. E não ficou com espinha? Não, não fiquei. Que maravilha! Gente, tem chocolate com morango, chocolate com cereja, com menta, com caramelo. A Tintan, que é uma bolacha especificamente daqui, ela é divina. O que é aquilo? Eu acho que é a primeira Tintan, a gente nunca esquece. Falou tudo, sabia? Nunca tinha pensado nisso, mas a primeira Tintan é me esquecido. Na hora que eu mordei, eu falei, isso daqui não é. É uma mistura de bolacha com chocolate. Então, ponto positivo ou negativo? Pra comida doce, ponto positivo. Pra comida salgada, ponto negativo. Prefira a do Brasil. Ficou no meio inteiro, mãe, tá? Vamos então pro próximo tema, que é entretenimento. Aí eu vou ter que diversificar as duas cidades, entendeu? Acho que Sidney é um ponto turístico incrível. Sidney Opera House, incrível, incrível aquele lugar. Sabe, eu fiquei emocionada no dia que eu cheguei e olhei, assim, me vi de frente pro Sidney Opera House, que eu esperei tanto pra ver. Fiquei muito emocionada mesmo. Acho que entretenimento, Melbourne, foi minha cidade preferida. Assim, Melbourne pulsa. É uma cidade pulsante, latente. A noite tá ali, né? O cassino, os restaurantes, a população andando na rua. Então, eu tive essa sensação com Melbourne. Mas eu acho que entretenimento aqui tem uma coisa que falta pra nós, principalmente pra mim que mora em São Paulo, que é a praia. Você vai pra praia, independente de você querer entrar na praia ou não. Ela traz uma sensação de paz, de tranquilidade. Você pode ir lá jogar bola, jogar vôlei. Enfim, você tem um entretenimento gratuito, onde todos podem aproveitar. O que eu notei aqui também é que a Austrália em si tem um padrão tranquilo pra poder viver. Por exemplo, as coisas, como são muito certinhas, tem horário pra abrir, tem horário pra fechar e é tudo muito regulado, as pessoas não estão muito preocupadas, assim, eu vou viver simplesmente pra prazeres. Não, eu, óbvio, tenho os pubs, que são os bares, onde as pessoas ficam, quem quiser ficar, que gosta de ficar na noite, pode ficar. Mas a sensação que eu tive é, as pessoas se preocupam muito mais em resolver as coisas da sua vida, de repente guardar dinheiro pra viajar, de repente ter boas coisas. Não se gasta tanto com coisas menos necessárias pra que você tenha um nível e uma qualidade de vida melhor. Eu tive essa sensação, não sei se eu tô enganada. Nós tivemos uma vida bastante tranquila e eu gosto dessa tranquilidade de vida que a gente teve. Eu acho que você tem um horário pra você ir pra noite, ou ir passear, ou fazer suas coisas, mas você, é legal quando você tá em casa também. Você sempre tem opções pra você tá em casa, como, por exemplo, cuidar do jardim, que é uma coisa que eu acho legal, eu gosto muito de verde, sabe? Como você ficar na porta da tua casa tranquilamente, descansando, lendo livro, muito legal. É diferente. É diferente. Você lembra mesmo uma cidade interiorana do Brasil, né? Lembra. O centro de Sidney é bastante pulsante, até por conta do Sidney-Operhouse, Tom Hall, da Harbour Bridge. No geral, a Austrália é tranquila como uma cidade interiorana. Melbourne é mais agitada. Melbourne é mais pulsante tudo, como eu já falei. E Brisbane é um pouco parecido com o Sidney. Eu acho que tem essa coisa de dar tranquilidade mais no ar. Mas bem menor, né? Bem menor. Então, ponto positivo ou negativo? Ponto positivo. Muito positivo. Estamos up, mais uma vez. Então vamos pro próximo tópico, que é estilo de vida. Então, eu acho que tá interligado com o que eu falei anteriormente. O estilo de vida australiano é um estilo de vida prático. Prático. Essa palavra define. Eles são pragmáticos. Não vou dizer se tá certo ou se tá errado. Não quero dizer esse tópico. Mas você pode dizer que é uma coisa que te irrita um pouco, porque... Por exemplo. Por exemplo. Tudo é cronometrado milimetricamente. Então, assim. Nossa, daqui a 10 minutos a gente faz isso. Depois nós vamos pra tal lugar. Depois assim. Então vamos. Vamos. Então, às vezes ele me deixava louco. Ele falava ali. Falta dois minutos. E eu falava, meu Deus. E se não der tempo passar três? Não vai dar. Não vai dar. Tem que ser dois. Então tem um pragmatismo que deixa a pessoa numa tensão. Essa tensão, ao mesmo tempo que ela fica alerta pra ela poder fazer tudo no seu determinado horário, ela fica um pouco estressada. Então, assim. As pessoas não relaxam. Não é aquela coisa de, ah, vamos dar uma pausinha pra gente tomar um cafezinho agora? Não. Você tem tudo muito controlado. É um controle. Por um lado, isso realmente é difícil pra mim. Por outro, é interessante porque não tem o velho jeitinho brasileiro de resolver as coisas meio que por debaixo dos panos. Não, é preto no branco. Você vai fazer assim, você vai fazer assim. Vai fechar cinco horas? Desculpa, não adianta você chegar lá cinco pra cinco, que o atendente vai ficar ali mais quinze minutos pra te atender. Ele vai te falar, estamos fechando, não dá tempo. Ele vai falar, estamos fechando, não dá tempo pra eu te atender. Mesmo porque aconteceu um caso com a mãe dele, que depois eu fiquei com medo de acontecer com a gente, mas acabou acontecendo só com eles. Eles chegaram pra comer, acho que era mais ou menos quase três horas da tarde. Era três horas e um minuto. Três horas e um minuto. Eles queriam comer um lanche, eles não conseguiram. A pessoa vendia o lanche pra eles, mas vendia para viagem. Porque aí eles podiam comer onde eles quisessem, na praça, seja onde fosse. Mas não tinha condições de você comer ali, porque ali estava fechando. É muito certinho, é tudo muito certinho. Chega a ser irritante, mas eu penso que chega a ser irritante pra quem vem de fora. Quando você já está habituado com o estilo de vida, pra mim já é uma coisa natural. Mas eu sei que eu acabo irritando as pessoas, porque eu já entendo esse estilo de vida. Eu sou louca aqui algumas vezes. Mas se você parar pra pensar, você está dependendo de transporte público. Não significa que todo mundo fique maluco. O que acontece? A maioria das pessoas não usam carro aqui na Austrália. Porque é muito caro usar carro e ir para os centros. Você vai pagar 30 dólares de estacionamento por dia. Então não faz sentido. Então o que as pessoas fazem? Deixam os carros em determinados pontos e pegam trem e ônibus que funcionam direito. Então não tem por que não pegar. E não tem essa coisa como no Brasil. Ah, pegou ônibus, pegou trem, nossa, o cara é miserável, o cara é pobre. Você não vê isso nos trens e ônibus. Você vê executivos, você vê todo esse tipo de gente lá. Sim. Então assim, você tem o horário pra estar lá, você tem que estar lá. Se você perdeu, chegou atrasado. Chegou atrasado, não entra. Não entrou, se ferrou. Se ferrou, volta pra casa. Volta pra casa. É rápido, prático. Mas isso é uma coisa que eu não tenho que te irritar muito. Me irritou algumas vezes. Porque assim, a gente tinha que correr de um canto, aí vamos pra lá, porque tal coisa tem que ser feita nesse horário. Então eu falei, ai meu Deus, eu não tô conseguindo acompanhar. Teve um momento que eu falei, meu Deus, calma. Porque assim, e ele vai. Ele pega no ritmo e ele vai. Eu falei, calma, calma, eu sou um pouco mais lenta. Mas eu entendo, por um lado, pra nós brasileiros, nós somos um pouco mais tranquilos. Isso eu acho bom, às vezes, porque nós moramos no Brasil. Porque você também é brasileiro, ele também é brasileiro. Vamos falar. Claro, mas eu sou brasileiro. Vamos falar. Mas ele morando aqui, ele tem um estilo um pouco mais ágil. Nós somos um pouco mais tranquilos na nossa forma de vida. Só que ao mesmo tempo, pra nós, tem sempre aquela coisa. Tem um lado negativo. Que é, a gente dá um jeitinho. Ah, ninguém tá vendo, então a gente dá um jeitinho. Isso daí, às vezes, quando você coloca a mão na consciência, você fala, tá errado. Porque, assim, o que é regra pra um, tem que ser regra pra todos. Se isso daí, ah, é ditadura. Não, gente, eu não sei, não acho que seja ditadura. São leis e regras pra organização. Porque ninguém tá te falando assim, olha, desculpa, mas você não vai comprar hoje. A pessoa tá falando, não, você não vai entrar hoje, você volta amanhã. Sabe? Então, são leis e regras pra você se organizar. Por exemplo, os pagamentos aqui são feitos às quintas-feiras. As pessoas recebem às quintas-feiras. Então, as lojas ficam abertas até mais tarde, na quinta-feira. Ficam abertas até às oito da noite. Então, é engraçado. Se a pessoa não tem tempo pra comprar durante toda a semana, ela se organiza pra comprar as coisas na quinta-feira. Isso é organização. Então, você não vê ninguém muito louco, querendo ir o tempo todo pra mercado, querendo o tempo todo ir pra açougue, mesmo porque eu não vi açougue aqui. Só existe açougue dentro dos mercados. Não vi padaria aqui. Existem lugares onde você toma seus cafés, mas não tem padaria. Não achei aqui. Banca de jornal. Não tem banca de jornal. Não tem mesmo. A cidade é limpa. Todas as cidades são limpas, são organizadas. Não tem nada, nada disso. Não tem nada que não seja necessário naquele momento. Tudo tá encampado um no outro. O açougue está dentro do mercado. No Brasil também tem, mas tem um açougue separado. Aqui o açougue tá dentro do mercado. O que você tiver que comprar, você vai no mercado, compra ali. Acabou. Então, é isso. E agora as considerações finais da Austrália. Bom, então, eu quero dizer assim que, no geral, achei a Austrália linda. Achei a Austrália limpa. Fui muito bem tratada aqui, sabe? As pessoas sempre tiveram tolerância. Entendeu? Não tenho inglês fluente ainda. Eu tive algumas dificuldades até pra entender, porque eles falam de uma forma estranha pra mim. Eu tô acostumada a escutar o inglês britânico. E eles falam de uma maneira... Australiana. Australiana. É diferente, gente. É muito diferente algumas palavras. Algumas? Eu passo até hoje aqui. Mas faz parte. Então, mas engraçado como eles percebem que você é estrangeiro e eles vão te tratar de uma maneira muito tranquila. Por exemplo, eu fui passar meu cartão ontem. Eu tava tentando passar um cartão. Eu tava sozinha, andando por Sidney. Me aventurei a andar, fui andar enquanto ele trabalhava e tal. Eu fui passar meu cartão e aí eu comecei a me atrapalhar na hora do cartão. Aí ela chegou, falou um monte, eu li pra cara dela e falei... Hum, eu fiz só assim. Ela falou, ok. Ela própria foi lá. É sério isso mesmo no mercado. Ela foi lá, ela passou pra mim, ela meio que indicou o que eu deveria fazer, sabe? Pra eu me acalmar. Então, engraçado, eles tentam te ajudar mesmo. As impressões pra mim são as melhores possíveis. Achei a cidade organizada, a cidade bonita. Uma cidade que te acolhe. Não tive essa sensação de ser rejeitada, Sidney. Eu acho que Melbourne também foi assim. As pessoas foram muito legais. Eu acho que Brisbane é um pouco mais cada um por si e Deus por todos. Achei o pessoal um pouco mais frio. Mas não vi essa frieza que o pessoal diz aqui da Austrália. Não vi. Muito pelo contrário. Desde que eu cheguei no aeroporto, eu tive mais facilidades no aeroporto aqui do que quando eu fui embarcar no Brasil. No Brasil, tive que fazer uma série de coisas que não vale a pena comentar. Pra depois eu conseguir embarcar. Aqui foi bem mais tranquilo na hora da entrada. Então, as minhas impressões são as melhores possíveis. Acho os australianos muito educados. Muito obrigado. Tenho que agradecer alguém que entenda português. Tenho aos australianos que me aturaram aqui esse tempo com toda a minha doideira. Adorei a casa onde eu fiquei. Ele tá de parabéns. E o povo? Você achou o povo bonito? O povo feio? Nossa! Pode falar? Pode. Jesus! Nunca vi tanta gente linda na minha vida. Como os homens são bonitos aqui. Eu acho que é porque eu estou num país onde a grande predominância são os morenos. Aqui tem muito loiro de olhos claros. Você se perde até. Você fala... Meu Deus! E as meninas? E as meninas também são lindas, como eu falei pra vocês. Meninas de olhos claros. Tem muita oriental aqui. Mas engraçado como as orientais são charmosas. Porque a mulher australiana, ela tem o estilo dela. Não que ela não seja bonita. Não é isso. Mas eu acho que falta esse charme e sensualidade que a brasileira tem. Tem. Não tem aqui. Não existe isso. Falta o jeito de andar. A forma, o inglês, como é falado, pela mulher australiana. Mais pela mulher do que pelo homem. Elas falam muito rápido. Então soa estranho. Não soa quente. Como as latinas têm. Eu acho que é isso que faz o nosso diferencial. Que eu acho que quando você chega e que você começa a falar. Às vezes você nota que eles ficam assim, olhando pra sua cara. Parece que vão viajando na sua voz. No jeito de você falar. Engraçado como brasileira faz sucesso sim aqui. Eu tenho que falar isso. Brasileira faz muito sucesso. Olha que eu não sou jovenzinha. Nem um pouquinho. E eu falo assim. Até eu fiz sucesso aqui. Ai que louca. Não foi isso não. A brasileira faz muito sucesso. Então você recomenda ou... Eu recomendo. Principalmente pra quem for solteira, né? Da Bafa. Vim pra Austrália? Vim pra Austrália. Aproveita. Os homens são lindos. Aproveita. Os homens são lindos. Eu tenho que falar, gente. Uma coisa também que eu notei é que aqui tem poucas crianças. Não tem tanta criança quanto no Brasil. A taxa de natalidade é bem menor aqui. É uma impressão. Então... Bom. Beijo pra Austrália. Amei. Volto daqui a algum tempo pra cá. Eu sei que vou voltar. Adoro tudo. Estou me convidando antes. Então é isso. Gente, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. E... Namastê. Tchau. 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 Obrigado.